Oi, Vietros, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, acabei de acordar. No vídeo de hoje, tô aqui pra tentar por um dia ser uma VSCO girl. Por quê, gente? Porque é uma coisa que tá bombando muito. Eu vou tentar ser uma VSCO girl gorda, tá? Já teve bombando um negócio de Tumblr girl, eu nunca cheguei a ver uma Tumblr girl gorda. VSCO girl também nunca vi. Até agora, os vídeos que eu já assisti no YouTube não vi nenhuma VSCO girl gorda. VSCO girl, não sei falar. E hoje eu tô aqui com esse desafio de tentar me transformar numa VSCO girl gorda. Tá, a primeira coisa que eu vou tentar arrumar pra mim é a roupa. E o que eu acho que vai ser mais difícil, porque VSCO girl usa aquelas camisas tão largos. Como eu sou gorda, eu não tenho camisa tão larga, eu fico toda apertada. Mas vamos ver se eu vou conseguir arrumar alguma roupa aqui pra ficar VSCO girl. Bom, já tô com as unhas feitas, coloridinhas. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer as unhas VSCO girl. O meu não tem tom pastel, porque eu fiquei com preguiça. Então eu só passei mesmo do jeito que tava lá o esmalte. Mas tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer as unhas VSCO girl, candy colors, em tons, pastéis. Mas enfim, como a unha já tá pronta, agora vamos tentar achar alguma roupa que fique larguinha, alguma roupa que dê certo pra ser VSCO girl. Elas são acostumadas a usar camisotões e shorts. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo achar uma camisa larga pra essa pança. Então, vem comigo. Bom, esse aqui é meu guarda-roupa e tá tudo separadinho aqui. Não tá na brinde. Pera aí. Ele é separado por blusas de sair, por blusas pra ficar em casa, shorts e saias, ali roupas que ainda não me servem, e aqui são pijamas e calças. Então tá, roupas pra sair. Meu Deus. Eu acho que eu não tenho nada de VSCO girl de blusa. Pro problema que não fica largo, né? Mas enfim, a única blusa que eu tenho que fica larga pra mim é preta. VSCO girl não são acostumadas a usar roupa preta, gente. Mas enfim, eu vou ver o que eu acho aqui e eu já mostro pra vocês. Gente, olha como fica esse short. Eu odeio isso aqui, ó. Isso aqui é o que mais me incomoda. Mas gente... Esse short é um short 52 e eu tô surpresa que coube, porque, olha... Só quero respirar. Eu acho que eu vou trocar de blusa. Pra mim, lá nas blusas do meu pai, ver se eu acho alguma camisa mais larga. Se bem que meu pai é mais magro que eu. Mas enfim, eu vou trocar de blusa só porque tem gente aqui e eu vou lá no guarda-roupa dele procurar. Que é o short manchado de tinta que eu mostrei pra vocês, mas eu me sinto mais confortável com ele. Ó, tá rasgado também. O que que é a realidade, hein? Mas... A tendência é ser uma blusa longa, então talvez vai prender. Vai tampar isso aqui, vai tampar isso aqui. Mas tipo... Ah, isso aqui. Mas esse aqui me incomoda menos, ó. Tampa aquela parte, pelo menos um pouco, que eu não gosto. Mas enfim, acho que o jeito vai ser esse mesmo, gente. Vamos lá no guarda-roupa do meu pai. Vou trocar de blusa. Vou guardar a roupa do meu pai. Será que vamos achar alguma roupa que me sirva? Estou rindo de desespero. Elas usam as camisetas tão, mas não é camisa polo assim, ó. É sem polo. É camiseta mesmo, estilo que eu tô agora. Já já mostrei pra vocês. Polo social. Eu acho que aqui vai ser só camisa polo mesmo. Eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu tô, que é o estilo que eu tenho que caçar. Essa roupa aqui, ó. Mas eu tenho que caçar uma camiseta largona pra combinar com essa roupa. Minha roupa fica toda assim, ó. Não fica larga, ó. As co-girls, as roupas tudo larga. O que eu faço? São as camisas que eu mais achei que pode parecer visco. Essa aqui, ó. É polo, mas... Sei lá, achei alguma corzinha dela. Uma corzinha meio vintage, assim, meio pastel. Então pode ser uma coisa que fique meio... Mais praiano. Mas eu tenho certeza que essa roupa dele não vai ficar larga em mim. Não sei. Eu gosto muito dessa blusa aqui. Mesmo que seja polo também. Essas corzinhas, assim, de rosa. E essa aqui, mesmo que é uma cor escura, eu gostei da modelagem dela, ó. Achei meio praiana. Esses riscos aqui. Esse negocinho aqui. Então, não sei. Eu vou provar e eu mostro pra vocês como fica. De todas, é a que menos serve. Olha essa teta amassada, gente. Não dá. Ficou apertar nos peitos. Olha isso. Aqui também ficou apertar, mas nos peitos. Meu Deus do céu. Vamos tirar isso aqui e vamos pro gorda-roupa do meu avô. Estamos aqui no guarda-roupa do meu falecido avô. Vamos ver se eu vou achar, gente. Minha última esperança pra achar uma blusa larga. É que parece risco. Mas, enfim, vamos lá e eu mostro pra vocês as opções. uma roupa do meu pé no Google, mas eu achei dois bonés do meu corpo. Pode dar certo. gordinho e azulzinho com as pastéis. E um branquinho que eu vou mostrar pra vocês agora. E esse é o branquinho. Mas eu realmente não sei se eu quero usar boné. boné, tá muito calor no segundo. Então agora eu não encontrei nenhuma blusa. É... Com esse vídeo dá pra ver claramente porque a maioria das gordas são infelizes e não são satisfeitas com o seu corpo. Se você tivesse pelo menos roupa que você pudesse se vestir, se sentir bonita ou tentar entrar pelo menos num padrão de alguma forma, se é tipo uma Viscogirl, uma Tumblr, girl, tipo coisinhas do momento, talvez a gente seria bem mais felizes. Mas vocês estão ganhando o trabalho que é pra caber uma roupa que fique dentro do estilo, entendeu? Roupas do meu pai, do meu avô, que são tipo GG, G1, G2, G3, G4. Ficaram apertadas. Então a gente sofre, tá? E essas são as roupas masculinas. Feminas raramente servem alguma coisa. Quando servem, são roupas de velhas. Por isso que eu quero tanto emagrecer e sem falar também na saúde, gente. Então eu realmente não entendo o papo de se aceitar da forma que você tá se você tá vendo que é uma coisa que não tá te fazendo bem. Pelo menos psicologicamente e na sua saúde. Agora se você não vê problemas em questão de roupa e tal, se você tem condições de mandar fazer ou de ir em lojas grandes assim pra comprar, então tipo normal. Ou se se aceitar, você se amar, nada contra. Mas é essa a maioria dos motivos, porque que eu quero tanto emagrecer, porque que eu quero tanto uma vida saudável e porque eu quero, sei lá, me sentir bem com o meu corpo, poder usar a roupa que eu quero. Mas enfim, a luta ainda não acabou, eu preciso arrumar alguma coisa que fique larga em mim pra tentar ser uma... Deu ideia, tipo, essa saia dela assim, só que não tem manga, eu odeio mostrar meus braços e tipo, eu pus a saia assim pra dentro porque a saia é muito longa, gente, sério. Muito longa mesmo. Tá igual um vestido agora isso aqui, né? O que eu vou fazer? Tá, confesso que eu achei bonito, achei praiano, mas... Não cobre os braços, olha como fica grande. Mas enfim, uma Viscogirl também precisa ter scrunch, que é isso aqui pra amarrar o cabelo. Gente, eu vou fazer 20 anos pra quem não sabe, gente, na minha época, isso aqui a gente usava demais pra amarrar o cabelo e agora voltou com tudo. Meu namorado comprou pra mim foi 1,50. Então, hum, eu vou pôr. Só que eu não sei se eu ponho desse lado ou desse lado aqui que tem essa aqui que elas também usam bastante. mas enfim. A camisa que fica do jeito que eu quero, ela é preta e eu acho que não ficaria legal uma camisa preta pra algo mais praiano. O Scogirl também usa moletom, se eu tenho o moletom amarelo, que é esse aqui que ficaria bem bonitinho e esse moletom rosa. Mas, gente, calor quase 40 graus, eu não vou pôr um moletom só pra tirar uma foto, sinto muito. Também tem esse aqui que ficaria bem vesco, bem bonitinho, mas, como eu disse pra vocês, sinto muito. Talvez eu até leve eles assim, mas não sei se eu vou colocar, provavelmente não. Mas, enfim. Agora eu já coloquei minha scrunchie, scrunchie, preciso repor essa unha aqui que saiu. Eu acho que eu vou passar só um esmalte aqui mesmo da corzinha. e vamos continuar na nossa saga de vesco girl. A blusa preta que falei pra vocês que eu tenho, que fica do jeitinho que eu queria, minha argona. Ela é da tropa de elite. Mas, não sei, gente, é preto. Não sei se preto fica vesco. O que vocês acham? Minha seção de sapato. Normalmente, garota vesco usam vans, tá? Só que eu não sei o que eu vou pôr. Também usam radidas. Eu tenho um branco, esse aqui é da minha irmã. Não acho. Eu tenho esse aqui, mas não é nada vesco. Esse aqui tá mais pra gangster swag. Eu tenho esse tênis branco aqui também, que tá mais ou menos. Eu tenho essa chinelinha que eu sei que é super vesco. Elas estão usando muito no momento. Então, talvez eu vá com ela, assim. Mas eu sei que elas usam muito essa chinelinha. É vans e all-star. Cadê minha all-star? Ah, não sei. Cadê minha all-star, gente? Mas é um all-star preto, normal. Todo mundo conhece. Mas já vi, já achei outro par aqui da chinelinha. E acho que vai ser isso mesmo, hein? Assim. Minha irmã falou pra mim com a blusa do tropa de elite, mesmo, que eu já tinha mostrado pra vocês. Só que eu pus ela ao contrário. Esse farinha lima fica nas costas. Mas acho que fica interessante pôr aqui na parte da frente, ó. Não fica tudo pretão, assim. Mas, gente, visco de blusa preta. Ai, ai, ai. Não queria isso. Mas, enfim. Então, vai ser, assim, essa chinelinha. A blusa ainda não me decidi. A scrunch, eu tô procurando mais uma que meu namorado me deu. Eu não sei onde eu enfiei. Ai, mas não é esconde. Tem um pompomzinho. E, essa pulseirinha também é visco. E agora, eu vou fazer minha unha de novo, que saiu essa aqui. E vou pôr alguns anezinhos, que elas usam bastante. E, assim, os anéis na outra mão também coloquei. Vou mostrar pra vocês. Essa mão ficou assim. Esse dedo aqui é minha aliança de namoro. Só que essa mão achei meio feia, assim, a combinação de coisa, mas vou deixar esse mesmo. Assim ficou mais ou menos. Resolvi fazer esse aqui. Se amarra assim, fica assim. Achei que fica fofinho. Então, vai ser esse aqui mesmo. Pelo menos que não tá amarrado muito bem, não. Às vezes ele muda de lugar, mas vai ser esse. Tô com os anéis. E uma coisa que toda visco tem que ter, eu vou mostrar pra vocês agora. Visco que é visco, tem que andar hidratada. Então, ela sempre carrega numa garrafinha. Eu tenho aquelas garrafas dela? Não. Por quê? Porque eu pus no congelador e minha garrafa explodiu. Que é aquelas de ferro, aquelas térmicas, sabe? Vai estar uma fotinha passando aí. Eu tinha uma só da cor prata mesmo. Mas podia pôr adesivo e tal, se eu ainda tivesse ela, mas ela explodiu porque eu pus no congelador. Então, eu pensei, gente, comprei um suco, e veio nessa garrafa linda. Certo? Da Del Valle. Comprou um suco de laranja, tirei a embalagem e fiquei com a garrafa. E tipo, é uma garrafa super bonita, assim, ó, pra você carregar. Não é aquelas garrafas normais, que são de água, fininha, e também não é uma garrafa que você compra, assim, na loja, mas é uma garrafa bonita. Sei lá, quando eu tirei ela e ela fosse bonitinha, eu achei que lembrou aquelas... Não sei, tem uns estilos de água americana, que são bonitinhas as garrafinhas, que tem água fuge, fuge, não sei como escreve, tem foto passando, e tem água voz. Assim, não parece, nem a fuge, nem a voz, mas eu achei que o estilinho pode combinar e pode ficar bonitinho na foto, assim, a garrafinha de água, mesmo que ela seja uma garrafinha de suco de um litro. E assim, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço nesse calor, gente. Eu coloco a água até aqui e deixo ela congelar deitada, assim, no congelador. Tá vendo? Olha aqui, acabei de tirar do congelador, mas tá um calor que caiu a água. Aí eu deixo ela congelar, assim, deitada, no congelador, e vai ficar dura aqui essa parte congelada. Depois eu venho e coloco mais água pra encher isso aqui e eu vou ter sempre pra aguinha gelada. Vou encher isso aqui agora. Já enche a garrafa com água, então tá aqui a pedrinha do gelo e a água aqui, então sempre vou estar com a aguinha gelada, sempre vou estar hidratada. Tem que levantar o dedinho. Não consigo beber nada sem levantar esse dedo. Duas coisas que eu tenho aqui em casa que eu falei, nossa, vai ficar muito vício, que eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa é o meu ukulele, que eu acho que vai ficar muito vício, muito praiano. O ukulele. Eu ainda não sei tocar, mas eu comprei pra mim e pro meu irmão, minha irmã já sabe tocar, mas eu não sei porque eu nunca quis parar pra prender. Eu não tenho paciência pra prender as notas. E tem aqui o skate que eu comprei pro meu irmão, minha irmã não é skate, eu não sei o que é isso, mas é tipo um skate, mas eu acho ele bonitinho. não me serve, gente. Tipo, eu acho que se eu subir isso aqui vai quebrar, mas dá pra tirar umas fotos legais assim, bem visto que eu acho. Eu acho que vai ficar bem viscosinha, bem visto que eu draw e vou levar isso aqui também pra gente tirar no ponto. O legal é você improvisar com o que você tem em casa. Então vamos ao próximo passo, que eu acho que agora, não sei, até agora eu não fiz essa unha, né? Vou fazer agora antes que eu esqueça. Eu vou pegar até o esmalte aqui. Não é o esmalte da mesma cor, gente, mas eu tô com preguiça de fazer a misturinha que eu ensinei pra vocês. Nessa unha de hoje não tem nenhuma unha com a misturinha, então eu vou só passar assim, ó. A minha mãe ficou tão diferente do outro mal, não. É. Ó. Nossa, ficou diferente sim. Também vou levar minha cachorra, porque eu acho bem visco, que tem um dog. Aqueles doguinho que fica na praia já. Não, mas eu vou levar minha cachorra, porque ela tá precisando passear mesmo. Nossa, ótimo, eu sujei minha unha aqui, mas enfim. Agora sim, estou pronta, eu tô uma menina bem visco. E agora eu vou fazer minha maquiagem visco, né, gente? Vamos lá comigo, vou aprender como se faz essa maquiagem. Estão fazendo um baby hair. esse aqui é o reto e esse é de ondinho? Isso. Ondinho. Por favor. Eu acho mais bonito. Ai, minha irmã tá fazendo pra mim. É sim, as baby hair. Minha mãe. Estou me achando. gente, cheguei aqui onde a gente ia tirar foto, acabei de entrar. Wi-Fi grátis. Tudo assim. Tem um espaço legal aqui, todo mundo que eu ia tirar foto direto, né, bem grande. Eu já vim aqui, eu mostrei no vídeo de vocês conhecem Franca. Mas, gente, se tiver alguma coisa legal, eu mostro pra vocês, mas a gente vai basicamente tirar fotinhos. E é isso. Temos. Tirar uma foto aqui, acho que ficaria bem legal, bem bonitinho. Mas... Aqui, ó. Também. Tem que ver se alguém tira pra mim, né? Porque... Que difícil. Nossa, o reflexo do sol tá atrapalhando, mas... Com umas fotinhas, já tirei algumas. Grátis. Ai, gente, tô me sentindo. Cachorro, Mora! Mano, é que tá de inglês, tirei da lira, né? E aí, Mora? Cachorrinho tá preso. Olha o cachorro. Gente, meu pai tá me ajudando a tirar foto. Tiramos algumas, poucas, mas tiramos. Melhor que nada, né? Minha irmã foi no mercado comprar chupro pra ela. Mas até que eu tô gostando das fotos. Achei que ia ficar horrível. Mas todas as fotos que eu tirei até agora eu gostei bastante. Então, é isso. E no sol, a maquiagem tá ficando naturalzinha, mesmo que eu passei muita maquiagem. Mas tá ficando muito boa. gostei bastante. Mas, enfim, quando tiver mais alguma coisa eu mostro pra vocês. Tá me sentindo muito bonita. Bonita. Olha lá, o papai aqui. Tá chorrendo. Vai deixar a rua, né? A gente tá aqui só sentado agora. Sei lá. Não tô achando tão visco as fotos. Talvez com a edição fique boa, mas não sei. Eu queria ter tirado mais. Só que minha bateria tá acabando. Também. Mas não sei. Se vocês gostarem desse vídeo, talvez eu possa fazer mais vezes. E tentar arrumar uma blusa visco. procurar outros lugares assim melhor pra tirar fotinhos. Sei lá. Mas é isso. É só vocês curtirem bastante. Deixar aqui nos comentários. Acabei de chegar em casa. Já tô me desfazendo, tá? Já fiz um coquinho aqui. Amei que eu acho que vou tirar quando eu for tomar banho. Mas foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Vocês podem ver as fotos melhores lá no Instagram que eu vou postar todas as fotos que eu mostrei aqui pra vocês. Vai lá curtir, comentar. Vamos lá dar esse apoio pra mim. O Instagram é Dietro Bill e vai estar na descrição. Então é isso. Um super beijo e tchau.